Centenas de pessoas caminharam rumo à Igreja de Pudence. Com taxas de fogo para iluminarem o caminho, estava na hora do Pregão Casamenteiro, uma tradição muito antiga do Carnaval de Pudence, onde são nomeadas as pessoas e as prendas de casamento. É uma coisa especial que faz parte do ritual do intrudo, que são o Pregão Casamenteiro, que acabamos de fazer lá em cima na Igreja, em que consiste em casar todas as mulheres solteiras e os homens, cada sítio, com um bocado de sátira à mistura, e é um ritual que nós continuamos a preservar, é a nossa identidade, é a nossa cultura, e vamos continuar a levar esta cultura por todo o mundo. A realidade é o ritual do chocalhar acima de tudo, é pronto, e que está bem vivo, e que as gentes de Pudence preservaram, e que cada vez têm mais força para continuar. De seguida, é queimado um diabo em homenagem ao Pudence, um dos momentos mais esperados da noite. É a primeira vez que a organização, eu já conheço este projeto há uns anos, a companhia trabalha com a Câmara de Macedo, e este ano achamos por bem fazer a queimada genuína, em homenagem ao Pudence e a todos aqueles que habitam à volta do Azibo. Foi um momento especial, antes de fazermos arder aquele grande diabo, para sempre, fique nas nossas almas. Nós devemos manter essas tradições vivas, fazer delas também um património da Unesco, e dar-lhes a vida que elas merecem. Claro que nunca vai ser como já foi um dia, claro que não vamos ver caretos a subir às barandas, e meter-se debaixo das camas com as mulheres só para as chocalhar, mas vamos fazer com que eles continuem a existir. Nestes dias do intro do chocalheiro, os caretos saem às ruas para chocalharem as mulheres. Os mais pequenos parecem querer seguir a tradição dos mais velhos, mas a estes são chamados francanitos. O que é que se faz o teu fato? Faço com lá. E és tu que fazes? Não, são... Fazem os jabós, ou os pais, quem pode ser. E é essa máscara que tens aí na cabeça? A máscara de careto. É a máscara? Sim. E foste tu que fizeste? Foi com a ajuda do meu pai. O meu pai fez aqui o recorte da máscara, mas a cruz foi eu que fiz na parte do careto. Muitas pessoas, de norte a sul de Portugal, e até de um estrangeiro, visitam Pudence para ver os caretos, que são a principal atração nesta época do ano. Muitas pessoas, de norte a sul de Portugal,